Olá, amigos! Sandy, Sandy, hoje eu cheguei toda suja, molhada, fedorenta, né, Sandy? Entrou dentro do laguinho, gente, o laguinho ali. Às vezes quando ela sente muito, muito calor, aí ela vai e entra dentro do laguinho, sabe? Ó, querendo carinho. Quer ver, gente? Ó. Não, não quero agora, não. Sandy, você tá fedendo, amor. Você tá fedendo. Arthur! Arthur! Ó a pose dela. Arthur! Luz! Dá! Vou pegar. Vou pegar. Ó, ela coloca na minha mão. Dá. Aí. Agora, Arthur! Dê, dê, coisa linda! Coisa linda! Aí, hoje eu cheguei em casa, ela... Gente, a cachorra, ela entrou dentro do laguinho, não foi, Sandy? Então, hum, mas fede! Aqui a gente não pode dar banho, assim, sempre no cachorro, não, sabe, gente? Só no verão, sabe? Ó, dá um trabalho pra secar e tudo, né? E o bichinho fica doente, né? Então, a gente deixa na maioria, assim, do tempo, assim, no ano, fica sujinho mesmo, tá? Né, amor? Então, gente, definitivamente não dá pra gravar com a Sandy, não. Agora, aqui em casa, ó, dentro de casa, ela fica latindo, eu já dei uma orelha seca ali, ela já foi comer. E lá fora, ela não deixa mesmo, só querendo brincar e querendo carinho. Então, voltando ao assunto, já tem aí, foi na semana passada, eu acho, semana passada, um pouco mais, que abriram aí os McDonald's, esses drive, né? Take-away, são os restaurantes que pode fazer pedido e buscar, né? Não precisa entrar no restaurante, porque restaurante ainda não abriu, gente, tá? Ainda tem essa restrição. Então, a gente, aí, o meu menino, eu cheguei cansado em casa, cansadesse, cansadérrima, cansadérrima. E aí, eu não tava com vontade mesmo de fazer nada de comer, e eu ia nique com fome e tudo, mami, mas eu quero o McDonald's, o McDonald's já abriu. Falei, então eu vou lá, vou lá, olhar, só que eu já tinha passado cedo, tava muito cheio, gente, a fila lotada, parece assim, que solou tudo todinho e já tinha ido pro McDonald's, né? Acho que é a saudade. Mesmo a gente comendo saudável, tendo as comidas em casa, mas sempre dá aquela vontade, né? A gente comeu um hamburguerzinho. E o McDonald's daqui realmente é muito bom mesmo. E aí, eu fui lá filmar o ruim que choveu nesse dia, gente, foi na semana passada que eu fui, choveu já de repente, mas deu pra mostrar alguma coisa pra vocês, tá? Infelizmente, ainda não vai dar pra mostrar por dentro do McDonald's, mas outro dia eu mostro pra vocês, tá? Então é isso, esse vídeo de hoje é sobre o McDonald's, se a comida é igual no Brasil e como é que é, que funciona, que abriu de novo, porque alguns me perguntaram, né, sobre o McDonald's e tal. Só que, outra coisa, não tem como ainda eu fazer o vídeo pedindo, fazendo o pedido da frente, não é? Vocês lembram dessa onda aí? Muita gente fazendo isso, porque a fila tá enorme, gente, e eu fiquei até com medo, sinceramente. O Ianic tava com vontade de comer aquele hambúrguer. Um dia a gente vai fazer essa brincadeira, tá? Fazer o pedido do que o da frente pediu. Mas eu confesso pra vocês que eu fiquei até um pouco de medo, se eu fizesse aquele dia, esse vídeo, de fazer o pedido do outro, vai que a pessoa pede, assim, pra uma família de 10 pessoas, porque a fila tava muito grande pra aproveitar o pedido. E eu fazer o mesmo pedido, gente, aí eu não acho, assim, engraçado, né? Porque gastar dinheiro à toa nesses dias, a gente não pode gastar dinheiro à toa, né? Mas eu vou ficar devendo esse vídeo pra vocês, tá? Na pedido de vocês. Então, vou lá, ó, terminar de editar o vídeo do McDonald's, e daqui a pouco eu posto outro vídeo que tá preparado pra vocês, tá bom? Espero que vocês gostem. Comparem aí, vamos ver se é bom mesmo o McDonald's daqui da Suíça. Até mais tarde! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Gente, no início da semana, eles liberaram os McDonald's a abrirem, né? Mas só funciona Drive. Não o restaurante dentro, não pode. Ninguém entra lá dentro. Então, é só o serviço, assim, que pede e pega dentro do carro, né? Mas vocês viram aí a fila. A fila enorme. Já é oito horas da noite. E aí eu fico com preguiça, né, gente? Porque, meu Deus, eu trabalhei a semana toda. Chega em casa, eu tenho que fazer almoço, fazer janta. Porque aqui é diferente, né? Eles não aceitam a comida de ontem esquentado do almoço, não. Então, tem que ser sempre assim, né? É sempre coisa nova. Falar, vou lá pegar, então, o McDonald's, né? Gente, parece que a cidade toda vem comer aqui no McDonald's. E aí eu, tipo, dar a volta e ir lá atrás e tá aumentando. Toda hora chega carro lá atrás, sabe? Agora eu não sei. Eu tô falando mais ou menos aqui oito horas. Vamos ver até que hora que eu vou receber isso. Eu tenho, com certeza, mínimo meia hora. Meia hora pra... Tô vendo aqui o movimentão, ó. Muita gente, muita gente mesmo. Isso pra um sanduíche, hein? Um hambúrguer. Ó, já tô aqui quase entrando. Ainda tem a fila lá dentro. Dez minutos já. Ó, e eu entro e saio de carro. Meu Deus! Gente, agora eu vou falar pra vocês. Como é que é aqui? É... A gente pensa assim, ah, por que que não faz o lanche, né? Em casa e tudo. Mas eu vou falar pra vocês. Aqui na Suíça, o McDonald's. Todas essas lanchonetes assim, né? Gente, é diferente. É diferente mesmo, sabe? Eu já comi McDonald's no Brasil. Portugal. Nos Estados Unidos também. Em Orlando, Miami. Quem mais? Outros lugares assim, outros países, Itália. Então, assim, gente, é diferente. Na Suíça, é muito mais bem preparada. Não sei por que, é mais gostoso mesmo. E outros restaurantes também, assim, sabe? Girafas. Até a batata frita é diferente, sabe, gente? Subway. Então, aqui na Suíça, não é porque eu tô na Suíça, não. Não é. Porque eu sou muito assim. Se tiver que falar uma coisa, eu falo, sabe, gente? Se tiver ruim, mesmo que esteja na Suíça, eu falo também. Não, não gosto e pronto. Mas eu nunca vi, assim, um lanche muito mais gostoso, mais bem preparado do que na Suíça. Sinceramente. E os preços batem, hein? Tanto nos Estados Unidos, quanto em Portugal, quanto no Brasil, na Suíça. É quase, é o mesmo preço, o mesmo valor. Mas a qualidade aqui na Suíça é realmente outra. Então, é por isso que agora abriu, tá assim, gente. Tem uma semana que eu tô, quase uma semana que eu tô passando aqui em frente. E a gente tá vendo, assim, gente, mas é muita gente. A fila lá atrás tá enorme. E eles estão, eu tô achando que eles estão até rápido, viu? Porque, olha, sem brincadeira, tem mais de 50 carros. Mais de 50 carros quando eu cheguei aqui, viu? Então, não dá pra eu contar exatamente, assim, porque agora a fila já tá andando, né? Mas é muito diferente mesmo, viu? Quando eu fizer o meu pedido, eu vou filmar pra vocês, tá bom? Olha, tem que dar a volta ali em todo o McDonald's. Olha como é que tá cheio. Tem que dar a volta. Tem que ir lá pro fundão. Olha como é que tá cheio. O bom aqui é que eles respeitam, sabe, gente? Um carro de um lado, um carro do outro. Um carrozinho. Chicken Nuggets Quanto? Sexto Sousa E um coquetel E eu gostaria de três Sande Caramel Drei mal Sande Caramel, sim? Sim, tudo Fazia 34, 80, obrigado Obrigado Com eating Na frente Milla Na frente R$104 BILLE É isso aí É isso aí Blogging it off Mas até que enfim Quarenta e oito minutos Lá em casa eu vou mostrar pra vocês Os sanduíches Eu pedi o sundae de caramelo Vem com as colheres Olha aqui, eu pedi chink nuggets Eu só quero mostrar pra ver a qualidade Se é diferente do Brasil Chink nuggets Pra você Aí vem com a salsa Essa aqui é de que? Coctel, né, irmão? Coctel é assim, parece uma mistura de maionese com ketchup Swiss sour Doce com azedinho Gostoso também A batata frita Olha, gente, essa batata Ela é sequinha, mas ela é branquinha Bem gostosinha no ponto Não é murcha Aqui eu pedi Eu pedi um Big Tasty Pro Yannick Parece mesmo com os da foto Você lembra dos estacionismo? Como é que foi ruim? A gente nem teve coragem de comer E o meu eu pedi foi um fish mac Eu gosto desse molinho aqui É um fish mac É de peixe E aí, amigos, gostaram? Tchau! Tchau!